E aí, bora recuperar o tempo perdido O Rio de Janeiro já cansou de prejuízo Dignidade, respeito, chegar de humilhação Ergue a cabeça e vira página, meu irmão Pro nosso estado voltar a ser exemplo de vitória A hora é agora, o Freixo te convoca pra virada RJ Pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo Lule e Freixo, Lule e Freixo E pra valorizar nosso povo que luta Freixo e Lula, Freixo e Lula Pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo Lule e Freixo, Lule e Freixo E pra valorizar nosso povo que luta Freixo e Lula, Freixo e Lula Pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo Lule e Freixo, Lule e Freixo E pra valorizar nosso povo que luta Freixo e Lula, Freixo e Lula E aí, bora, 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 b